O estoicismo moderno tem um elo perdido que a gente pode resgatar lá no estoicismo tradicional só que faz toda a diferença para a gente viver e incorporar o estoicismo nas nossas vidas e hoje eu vou revelar qual é esse elo Meditações, livro 11, versículo 6 Em primeiro lugar foram encenadas as tragédias para representar os acontecimentos humanos e naturais na vida e também para que os homens não se afligam num cenário maior com os dramas que os seduziram nas cenas porque se vê a necessidade de que isso acabe assim e que o suportem quem grita ó cítero e dizem os autores dos dramas algumas máximas úteis Por exemplo, se meus filhos e eu formos abandonados pelos deuses, também isso tem sua justificativa E essa outra, não devemos nos irritar com os fatos E mais outra, ceifar a vida como uma espiga fecunda E outras tantas máximas semelhantes E depois da tragédia, representou-se a comédia antiga que contém uma liberdade de expressão instrutiva e nos sugere, por sua própria franqueza não sem utilidade a evitar a arrogância Com vistas a um pouco parecido, em certo modo também, Diógenes se utilizou dela Reflete porque foi acolhida a comédia que chamamos de antiga E mais tarde, a nova, que em pouco tempo acabou sendo artificiosa e imitação Que seus autores disseram coisas úteis é inegável Mas qual a finalidade dessa poesia, dessas composições dramáticas? Se tu não entendeu isso aqui, tá tudo bem, é um pouco confuso Ele tá falando de muita coisa ao mesmo tempo O mais importante, o Marco Lear tá falando aqui, das peças E principalmente dessas antigas, do teatro grego e também depois romano Ele tá falando sobre a obra de arte, tá falando sobre histórias, tá falando sobre os romances Ele tá falando sobre os mitos E ele cita alguns aqui Mas tem um que é o mais importante, que é o primeiro Que ele fala sobre o cítero O cítero Se alguns clamam isso É importante a gente também se preparar Pra talvez estar clamando algo muito parecido Sabe o que quer dizer isso? O cítero Da onde que vem? Do que ele tá falando aqui? Antes de eu falar sobre isso, que é a chave É legal que antes ele já dá No início desse versículo ele já dá a resposta do óleo perdido Em primeiro lugar, foram encenadas as tragédias As tragédias gregas Para representar os acontecimentos humanos e naturais na vida Ele tá fazendo aqui uma análise de pra que serve a arte Especificamente a arte que conta uma história Ela serve pra representar E também Para que os homens não se aflijam Num cenário maior Quando eu vejo Uma tragédia grega Ou uma história Um mito De alguma forma eu consigo sentir Uma situação Totalmente distante da minha realidade Muito mais dramática Difícil Só que como se eu estivesse ali E daí passando por isso De alguma forma eu me preparo Para passar por as adversidades Eu me preparo emocionalmente Psicologicamente E até mais importante Espiritualmente Porque sentir tudo isso É uma experiência da alma Que ela quase atravessa a mente A gente tem dois Grandes centros E fontes de sabedoria Na Grécia E esse tem duas palavras que a gente já conhece muito bem A gente vai ter Logos Que é basicamente a ideia da lógica E a gente vai ter mitos Que é a ideia da história A história não é lógica O mito ele não é lógico Ele quase sempre quebra todas as regras Só que Engraçado Como que os dois Em igual valor São a fonte de sabedoria Porque a gente precisa dos dois A gente precisa da lógica E a gente precisa De algo que carregue a lógica Para a nossa alma E para o nosso coração E isso É o mito Que é a ferramenta mais antiga Já inventada pela humanidade Para conseguir passar algum tipo De história Todas as histórias são passadas Através de canções Poemas E mitos E ali tem meio que A parte mais importante De cada civilização De cada cultura Tem códigos de conduta Tem o livro mais importante De todos Que está aqui Que é a Bíblia Que é basicamente Uma grande mitologia Para a gente entender Como viver Só que quando tu vai Para os estoicos Para meditações Para Sêneca E para Epiteto Mais que Sêneca Escreveu Dezenas de obras em si Porque ele tinha entendido A importância do mito A gente não tem mitos Estoicos Então quem gosta De estoicismo Gosta só de loucos Gosta só da lógica E está muito bem A gente fica cabeçudo A gente acha legal As frases E as premissas Só que isso não desce Da mente para o corpo E isso transforma Em comportamento Padrão E sinceramente Cara Meio que não adianta nada Mas o Marco Aurélio Já deu resposta A gente precisa ir Para as tragédias Ir para o mito Ir para as histórias Ir lá Extrair a sabedoria Para incorporar As ideias Que a gente pensa Logicamente Só que para virar Nossa verdade Ela tem que passar Pela porta do coração A gente precisa de mitos Para a sabedoria Se tornar real E não ser só Um conhecimento Conceitual Ele já está defendendo A gente vai ver Essas histórias A gente vai ver Essas peças Como um presente Para poder experienciar E mostrar emoções Que a gente nunca poderia Experienciar E aprender Com aquelas histórias E daí A última parte Ele fala Porque se vê a necessidade De que isso acabe Assim E que o suportem Quem grita O Cítero Quem grita O Cítero Tu sabe É o Colono Como a gente conhece Ele como Édipo Uma história de Sófipis Muito antiga Que é uma das histórias Mais trágicas Que existem É dela que a gente tem O conceito Do complexo de Édipo Que é uma coisa Que trabalha bastante Na academia Do homem virtuoso Que é um problema Muito comum Entre os homens Mas a gente não vai Entrando no complexo De Édipo Agora O que ele está dizendo Aqui é Qual é a pior coisa Que pode acontecer Na nossa vida Talvez seja É difícil imaginar E o cara conseguiu Sófipis Eu Nascer Órfão Ser cuidado Com pais adotivos Incríveis Receber tudo na vida Ser privilegiado Ser abençoado Virar um homem Nobre E um bom guerreiro E eu recebi Essa profecia Desde muito cedo A profecia Que eu vou matar Meu pai E vou casar Com a minha mãe E ter filhos com ela É horrível Essa profecia Então eu fujo E eu vou Por mais longe possível Do meu pai E da minha mãe No meio do caminho Eu encontro Uma caravana Existe uma briga Existe um conflito A gente puxa espadas Um monte de gente morre Mas eu consigo sobreviver Eu continuo Em frente Encontro um novo reino Que está com problema Eu consigo salvar O reino do problema Que ele tem E eles Vão gostando Cada vez mais de mim É um reino Que ele está Com dificuldade Está com uma dor Que acabou de perder Seu rei Eles vêm No meu poder E eu consigo Me tornar um novo rei Eu caso Com a viúva desse reino E tenho filhos com ela Para só depois Lá no final Da minha jornada Eu como um velho Com os filhos grandes Eu descobri Que a mulher que eu casei Era minha mãe E o homem que eu matei Era meu pai Porque eu fui criado Por pais produtivos Porque quando criança Eu fui abandonado Por conta dessa profecia Imagina você se dar Conta disso Eu tentei aqui em dois minutos Te dar um pouco de emoção Mas é difícil Por isso que essa É uma história tão impactante E tão famosa E o Marco Aurélio está falando Que esse é o pior Que pode acontecer Que é acreditar o que? O Cítero O Cítero é um monte É o lugar Onde o bebê Édipo Foi abandonado No momento que ele volta Depois também E ele se dá conta disso Ele descobre a realidade E é tão chocante Para ele Que ele fura os próprios olhos Que é o mínimo Que ele pode se punir Por ter feito isso tudo É dramático o negócio Mas cara Ele evoca emoções Não tem como E o Marco Aurélio Ele não consegue explicar Para ele mesmo No seu diário Que é cara Quando as coisas ficarem As piores de todas Respira fundo E continua em frente Em vez de ele ficar Tentando descrever O desespero E a dificuldade A diversidade máxima Ele usa uma palavra Que é Que nem aquele Que gritou O Cítero Que é o que ele grita Quando ele descobre O início e o fim Dessa jornada toda A gente consegue Mesmo assim Perseverar E a gente Experienciando Essas adversidades Através dos mitos A gente se torna Mais forte Incrível né Se meus filhos E eu fomos abandonados Pelos deuses Também isso Tem sua justificativa Agora essa frase De baixo Ela faz mais sentido Como Ela faz mais sentido Porque tu entende De onde ela vem E mais importante Tu tá reconhecendo Algo fundamental Na vida de qualquer Filósofo Os mitos O maior filósofo De todos Que é Jesus Ele é conhecido Por trazer todos Os conhecimentos Numa carruagem Ele tem um cavalo De Troia Que ele carrega Todos os ensinamentos Ele nunca fala Faça isso Ele fala Eu vou te contar Uma história E é tudo através De imagens De parábolas E é por isso Que toca no nosso coração Porque as histórias Elas passam Pelas nossas Justificativas E racionalidades Da mente E toca direto Na nossa alma E daí De repente ele abre E deixa lá O ensinamento Marco Aurélio Era apaixonado Por histórias Desde criança Ele lia muitas histórias E muitos mitos Tanto que tu vê aqui Ele é um cara muito instruído E ele tá defendendo Diretamente nesse trecho A importância do mito Agora quanto que você Um almejante Estudante de estoicismo Realmente mergulha nos mitos Usa eles pra aprender alguma coisa Em vez de só ficar Lendo os conceitos frios E essas premissas mentais Estóicas Não adianta É útil Mas se não tiver O cavalinho Pra carregar A ideia Através de uma história Visceral E uma experiência E uma emoção A gente não de fato Incorpora E integra isso Dentro da gente O Epiteto fala O que seria de Hércules Sem as idras Sem ter derrotado Os monstros E os bandidos Hércules não seria nada Ele seria Tem todo esse talento Essa força que não foi usado Aqui de novo Epiteto tá usando um mito Pra gente entender o conceito De não negar As adversidades E enfrentar elas Como eu falei Sêne que escreveu Dezenas de obras De mitos também E trabalhou com isso Todos eles Sabem da importância Só que a gente Como moderno Esqueceu E eu não vou Não é justo Esvalar que esqueceu Porque tem um cara Que é um dos maiores Responsáveis por Fazer ele voltar Pra modernidade Que ele entendeu Em partes Que é o Ryan Holiday É tão fácil De ter o Ryan Holiday O obstáculo É o caminho Ou o ego inimigo Ou a quietude E a chave Ou qualquer um desses O chamado pra coragem Porque ele usa toda hora O que? Metáforas Ele usa histórias Pra passar as ideias E por isso que é tão fácil De digerir E a gente incorpora Um pouquinho mais Só cara Eu acho que existe Uma falha E uma falta Que eu fiz Por muito tempo Que é Eu tô só Querendo pegar A ideia E não tô querendo Que ela entre Dentro do meu coração E seja impressa Na minha alma Porque Tá me faltando Esse veículo Tá me faltando Os mitos E daí quando eu comecei A unir isso Com a mito poética Que é toda uma escola Jungiana De utilizar os mitos Pra tirar valor dali Cara Daí de fato Eu comecei a me sentir Mais estoico E ter uma postura Mais assertiva E firme em relação A vida E é justamente Por isso Por esse gap gigantesco Que eu acho Que a gente não tá vendo A gente tá perdendo Que eu criei Um curso chamado Estoicismo Nos mitos Ele é um curso Exclusivo Pra homens Porque a gente tá falando Da jornada masculina Que eu acho que o estoicismo É bom pra todo mundo Ele ajuda muita gente Só que o homem Precisa do estoicismo Pra ter a coragem De viver com o peito aberto E ter essa postura Mais penetrativa Que é necessária Do masculino Exclusivo pra homens Que ele tem só Quatro semanas A gente vai olhar Alguns mitos Mas principalmente O mito do Xeretê de Troie De mais ou menos 1500 Que é a história Da busca pro Santo Grau Do cavaleiro Percival A gente vai olhar Cada cena desse mito Que já vai trazer emoções E focar sentimentos Com premissas históricas junto Então tu não vai pensar Sobre o estoicismo Tu vai sentir o estoicismo E a parte mais incrível Pra mim desse curso Que eu fico mais satisfeito É porque São só quatro módulos Na real são quatro aulas É uma aula por módulo Uma aula de 25 minutos Só que entre Cada semana Que são quatro semanas Eu criei pequenos áudios Exercícios Reflexões Meditações históricas Que tu vai receber Todo dia De mais ou menos Cinco minutos Que daí assim Tu vai pensando Sobre o estoicismo De forma mais natural Intuitiva Diariamente E daí em um mês Com na realidade Pouco tempo dedicado Pra essa experiência Tu pode mudar totalmente Como que tu vê o estoicismo E como que tu aplica Ele na tua vida Esse é o objetivo Desse curso Deixar de ficar pensando Conceitual E filosofando E realmente Incorporar o estoicismo Pra ter uma mudança Definitiva De comportamento Pra que a tua resposta Padrão Perante as adversidades Seja uma resposta Estoica Por quê? Porque tu deixou Passar a tua mente E entrar no teu coração E imprimir na tua alma Cara Esse curso É a coisa mais incrível Que eu já fiz É incrível como ele é Condensado E como ele agrega valor Todos os dias E em um mês Tu pode ter uma transformação Gigantesca Essa é a minha ideia E esse é o meu convite Porque nesse instante Tá aberta a turma Do estoicismo Nos mitos Na realidade Ele já começou Ele começa hoje Mas eu vou deixar aberto Por mais três dias Que dá tempo de tu entrar E recuperar o prejuízo Eu não sei quando Que eu vou abrir de novo Isso aqui é uma coisa Por turma Então cara Se tu tem esse chamado Se conectou com isso Que eu tô falando aqui Tu quer mergulhar mais Nesse jeito de ver o estoicismo De viver ele Eu te convido A entrar nesse curso Enquanto ainda tem tempo De fazer parte dessa jornada E nesse ano Já mudar O teu sentimento E a tua postura Quando chega o final do ano A gente começa a fazer Essas promessas Do que vai acontecer O ano que vem Como que o ano que vem Vai ser diferente Beleza cara Sabe qual é a melhor forma De resolver esse problema Que nesse ano A gente já esteja fazendo O que a gente falou Que vai fazer E daí quando vira o ano É só uma confirmação Pra gente continuar nesse caminho Não espera pro ano que vem É agora Em quatro semanas Tu fecha esse ano Trabalhando a tua maturidade A tua postura masculina Pra tu ter mais Essa firmeza E essa assertividade Em relação A vida Se quiser saber mais É só clicar No link Da descrição Quem tiver coragem De entrar Eu te vejo lá dentro Vai ser incrível Cara E é isso Episódio especial E que eu tô muito animado Com esse anúncio A gente tá há um tempão Criando esse Esse produto Pra ser bem mastigado Bem condensado E a edição de ouvido Tem uma outra qualidade Tipo as histórias O jeito que ela te passa Cara É uma experiência Incrível Assim Como não tem Em nenhum lugar Que tu achar Talvez no mundo Assim Desse jeito De falar dos mitos E do esteticismo Ao mesmo tempo Então Se tem algum amigo Ou um homem Que tá meio que sofrendo Tá sendo meio ansioso Tá se perdendo Tá precisando também Fortalecer e amadurecer Manda esse conteúdo Pra ele Que ele ainda tem poucas chances Pra de repente Esse ano Com o mínimo de esforço Quase o mínimo de investimento Que é um curso Que eu tô botando Bem barato Que eu quero que ele Chegue em mais pessoas Quero transformar a vida dele Então Quatro semanas Ainda esse ano Faz a boa ação do dia E encaminha pra Aquele teu amigo Que gosta do esteticismo Mas agora não quer mais Só gostar Quer começar A viver